Fala pessoal, ó, parte 2 do vídeo da construção do Tão Sonhado Paredão, né? Eu vou fazer todo o passo a passo até ser montado o projeto, então tô trazendo aqui a parte 2, vem pra próxima aqui, que hoje o episódio é o episódio LTS, né? Vamos lá, olha o projetinho, gente, aqui que eu já fiz no 3D, todos já viram lá na rede social, na nossa página oficial, mas sempre eu gosto de mostrar pra vocês que eu vou mostrar até o final, até finalizar todo o projeto, tá? A gente vai estar na construção o tempo inteiro, então vamos lá, gente, aqui é visualmente no papel, e a gente já tirou no papel o quê? A miniatura do Tão Sonhado Paredão, aqui vai ser o contrário, primeiro a gente tá fazendo o mini para depois fazer o grande, aqui é como só uma maquete, tá gente, olha aí, olha a foto da fera, da futuramente fera, né? Olha aí, que linda, vai ser 3 graves de 15, 8 médios de 10 polegadas, né? 100% TAP, né? A caixaria, tudo, olha só a pintura também, ficou muito show de bola. E gente, a gente escolheu pra colocar no nosso projeto a lente LTS 1921, lançamento LTS. Agradeço, agradeço ao nosso parceiro Lourinho aí por contribuir na construção do nosso sonho, olha que nettop, inclusive já saiu o vídeo dela lá na nossa página oficial. Eu tô com essas pequenas aqui, gente, ó, vem cá, próximo. Que é que a gente fez, ó, a gente imprimiu pra gente colocar no paredão, entendeu? A gente buscou tentar, tentou buscar o máximo de detalhes pra colocar, né? Na minha cornetinha, deixa eu pegar aqui de novo, vou mostrar pra vocês, ó. A gente já fez até o trailer da corneta, olha aí. A caixinha do certinho, deixa eu ver se eu consigo encaixar ela aqui. Não vou conseguir não, mas eu consegui. Faltam fazer as outras ainda, dar acabamento, pintar. Esse aqui foi o protótipo, a gente fez no filamento verde, olha aí. Vai ficar show de bola, hein, gente? Já dá pra ter um norte aí de como é que vai ficar a miniatura, e também como é que vai ficar o gigante, hein? A gente tá muito ansioso. Gente, esse foi o LTS porque uma grande aceitação no mercado, uma lente muito forte, como já todo mundo sabe, ó, a corneta do racha, né? Então, comumente, o pessoal abraçou todo, né, a questão da LTS no mercado, então a gente não poderia utilizar outra lente. E agradeço o Norinho mais uma vez. Galera, olha só que lente top. Vem cá, vem pra próxima aqui. Olha só que lente top. Que é só no acabamento que o Lorinho fez aí, desenvolveu, cara, pra colocar aqui na frente. Isso aqui, não vê, isso aqui é porque ainda tá no ponimento padrão. Depois que tiver limpinha, que tá sujo, que tava aqui em cima, né, na prateleira, mas quando tiver montado mesmo, aí sim, vocês vão ver o que é alinhada, viu? Agora linda ela é, viu, gente? Você que tem dúvidas botar no seu projetinho aí. Muito boa, tá? Tem umas baixas muito boas também. A gente vem acompanhando aí nas redes sociais, nos reviews. Aqui também tem vídeo no YouTube dela, né? Não no nosso canal, mas em outros canais. A gente buscou, né? Foi atrás, não foi só assim, ah, vamos botar a LTS e esse modelo. Não, a gente foi atrás, sabe, bem direitinho e tal. Pra gente colocar no nosso projeto. O que há de melhor no seu automotivo, né? Porque, como eu já falei pra vocês, é o tão sonhado padrão, velho. Então a gente vai pegar uma, né, tentar colocar o que é mediano ou, né, se ele tá procurando o que é de melhor pra colocar no projeto, entendeu? Então a gente procurou o Lourinho. Lourinho abraçou a casa, abraçou a ideia e contribuiu aí. E elas já chegaram, tá? E, galera, não tem muito o que falar sobre ela, dispensa comentários. Tem vários vídeos aí no YouTube dela. De teste em vários drivers, inclusive. O nosso, vou falar pra vocês, tá? O nosso a gente vai usar Tarampus, tá? O drive Tarampus aqui. São os da Esfenólica. E é isso, gente. Não tem muito o que falar sobre, né? Essa lente que já dispensa comentários, já tá ganhando o Brasil inteiro também. Lançamento, inclusive. E eu vou deixar aqui embaixo o arroba, né? Do Lourinho aqui, do perfil da LTS. Pra você ver também todos os produtos e adquirirem também. Beleza, gente? Curtam aqui muito esse vídeo. Compartilhem. Comentem o que vocês querem saber mais pro próximo vídeo. Que a gente vai trazer as novidades aí. Eu vou falar no próximo vídeo. Sobre os falantes de gravemente que a gente vai utilizar. Quem já acompanha na página oficial lá no Instagram, já tá sabendo. Então, aguardem aí os próximos capítulos que a gente vai mostrar. E a gente já fez também na impressora 3D as capinhas de grave. Ó, da miniatura, viu? Então, aguardem pro próximo vídeo que vai ter o lançamento. Espero que vocês tenham gostado aí da novidade. Que é a LTS-0921, que a gente vai utilizar no nosso projeto. Cara, a gente tá ansioso pra caramba, viu? Novamente pra vocês. Essa aqui vai fazer sucesso. Mais ainda. Vambora. A fábrica não para. E aqui é ela, viu, pai? A LTS, a corneta do racha. Vambora.